Como é que eu conquisto uma equipe comprometida e de alta performance? Gente, esse é o sonho de consumo de qualquer empresário. Só que a maioria dos empresários, dos líderes, gerentes, não sabem de duas coisas que vêm no cérebro humano. Primeiro, quanto mais você falar o que está errado, mais ele vai fazer errado. Então, se você quer que ele faça certo, fala o certo. É igual uma mãe que fala para o filho, não deixa a toalha em cima da cama. Gente, o cérebro humano não funciona com pancada, não adianta. Embora eu saiba que muita gente acredite ainda nisso, mas está ultrapassado isso. É um pressuposto que a ciência já demonstrou, que se você elogiar, reconhecer e desafiar, você vai conquistar resultados. Então, é muito mais fácil a mãe falar assim, poxa filho, eu fico tão feliz quando você guarda a toalha, muito obrigada. Ou quando o seu colaborador entrega, puxa, que bom que você conseguiu entender o que eu queria e trouxe exatamente a solução que eu estava precisando. Isso faz o quê? Que você alimente o ciclo de feedback do cérebro dele, descarrega a dopamina, que dá muita energia, e mais serotonina e endorfina, que dá um prazer e ele produz mais, e trabalha mais, e trabalha feliz. Então, se você está o tempo todo massacrando a equipe, achando que eles vão produzir mais e vão se comprometer, não. Você só está reduzindo os níveis de comprometimento e de produtividade. E olha, eu vou te falar uma coisa. Como consultora estratégica, quando eu vejo os níveis de comprometimento lá embaixo e a produtividade ruim, eu já logo fico pensando que diabo de líder essa empresa tem. Então, muito cuidado, hein? Isso é um sintoma de que a liderança não vai bem. Se você gostou dessa dica, dá um like, deixa o seu comentário e assina o canal para continuar recebendo mais dicas, tá bom?